Oi gente, tô no cenário da live, mas hoje não é live, hoje é vídeo gravado, mas vai ser no esquema ao vivo, não vai ter corte, não vai ter coisa nenhuma, ideia tá ali, ajeitando as coisas do som, carrasco tá aqui roendo o osso, então se eu errar, se eu tossir, vai ficar tudo como se fosse ao vivo. Hoje eu não quero edição, porque eu não tô afim, é o bastante, basta eu querer, eu decidi, eu não tô com vontade de ficar repetindo, então bote a câmera, a gente faz como se fosse uma live, porque eu tô afim de conversar, tô afim de fazer vídeo gravado, não, embora seja gravado, não é interessante? Então eu vou falar, deixa o like, se você deixar. ideia com deixa o like, eu não aguento isso, que seja, deixa o like, se inscreve no canal, mas olha só, quem me acompanha sabe que eu tenho viajado muito, fui pra Salvador, fui pra Curitiba, você sabe o que é que mais me chateia? É que depois que eu vou pros cantos, eu posto foto de onde eu estive no meu Instagram, aí o pessoal faz assim, ai, não acredito, o senhor está na minha cidade, eu não lhe vi, então não me acompanha, porque se me acompanhasse, viria, porque eu divulgo no Instagram, eu divulgo aqui no YouTube, e a pessoa fala como se fosse a grande novidade, eu tô na cidade dela, tá? Ninguém tem a obrigação de saber mesmo onde eu tô, não. Mas, numa dessas viagens, uma pessoa me entregou um bilhetinho, e quando eu li, eu digo, quer saber, isso daqui eu acho que vale a pena todo mundo refletir a respeito. E é isso o vídeo que eu vou fazer hoje, só de se puder perder. E o que é que isso quer dizer, e o que é que isso tem pra ensinar a você, e pra ensinar a mim, e ensinar a todos nós. Então, eu vou ler o bilhete da pessoa, é o seguinte. Fui casada por 10 anos, sendo 8 anos de fato. Foram 2 anos aguardando ela estar estabilizada para alugarmos uma casa. Durante 8 anos, me dediquei tanto, investi nos sonhos dela, inclusive na faculdade dela eu investi. Ou seja, foram 10 anos juntos, mas nesses dois primeiros anos foi investindo, fazendo coisa, enfim. Quando ela estava no último ano da faculdade, me deu um pé na bunda. Hoje me sinto uma idiota. Ela era uma antes da faculdade. e nos últimos dois anos de faculdade, mudou demais. Hoje, mesmo separadas, ela quer visitar nossa cachorra. E quando ela viaja, quer que eu fique com o cachorro dela. Temos dois cachorros. Esse contato me faz mal e ainda me sinto usada. O que fazer? Parar de ser besta, né? Primeira coisa é Para, bebê! Para de ser besta. Mas parar de ser besta é uma resposta simplificada demais para essa questão que todos nós repetimos. Talvez não no grau que está aqui, no que está escrito. Mas a gente repete. Sabe o que é que a gente repete? A gente dá coisas esperando. Em primeiro lugar, que o outro vá gostar mais de mim, que o outro vá me achar, né? A bala que matou Getúlio Vargas. E em segundo lugar, a gente dá esperando receber de volta. Ah, isso a gente faz. Eu, você, todos nós, a gente faz. A gente dá esperando receber de volta. Pois aprendam uma coisa. Aqui é igual a regra do emprestar. Só empreste o que você pode perder. Não interessa o que seja. Só empreste o que você puder perder. Um livro a cem mil reais, só empreste se você puder perder. Ah, mas eu tinha certeza que aquela pessoa era confiável. Eu tinha certeza que aquela pessoa jamais falharia comigo. Talvez não falhasse mesmo, mas imprevistos acontecem. Então, você empresta um livro à pessoa, um livro que você não pode perder, um livro muito raro. A pessoa é muito responsável, mas aí roubam a bolsa da pessoa com o seu livro dentro. E aí? Então, só empreste se você puder perder. Você empresta dinheiro à pessoa. Esta pessoa não tem chance de não me pagar. Ela pode até ser da família, mas aí a pessoa perde o emprego. A pessoa morre. Acontece na família da pessoa um caso de câncer que a gente sabe que consome muito dinheiro da família e aí a pessoa não pode lhe pagar o dinheiro. Então, só empreste aquilo que você puder perder. Se você não puder perder, não empreste. Nas relações amorosas, só dê o que você puder perder. Se você não puder perder, não dê. Se você vai investir na faculdade do outro, se você vai investir no bem-estar do outro, se você vai investir, nada disso, garante que o outro ficará com você. Então, só faça pelo outro coisas que você está fazendo pelo outro. No final das contas, é isso que eu estou querendo dizer. Porque esse investimento todo que você fez, desculpe, não foi por ela, foi por você. Você fez querendo ela para você. Você não facilitou a faculdade dela, você não facilitou a vida dela querendo que ela se tornasse um ser humano melhor. Você fez isso tudo querendo que ela se tornasse uma esposa melhor para você. Aí é uma outra coisa. Não, a gente não tem garantias. Sabe por quê? porque relacionamento afetivo é uma aposta. E eu também só posso apostar o que eu posso perder. Você quer ir para o bingo, você quer ir para o cassino, você pode ir, não tem problema nenhum. Agora, só aposte no bingo, no cassino, o que você puder perder. O que você não puder perder, você não pode apostar. Então, percebe como a gente entra em armadilhas afetivas muitas vezes, sem nos darmos conta, e isso é tão comum entre mães e filhos, pais e filhos também, marido, mulher, namorado, noivo. Ai, dei minha vida pelo meu filho e agora ele é um ingrato. Foi por ele que você deu? Ou você deu esperando receber de volta tudo aquilo? Porque se você deu por ele, que bom, não é? Que ele se tornou um filho que soube ter a vida e foi embora e arrumou um emprego longe e passou num concurso e hoje tem a vida dele. A gente investe nos outros achando que o outro é caderneta de poupança. Não é. Não é, não é, não é. Então, investir no outro é como investir na bolsa. Você tem dinheiro para perder na bolsa, a bolsa, você investe. Se a empresa que você comprou as ações prosperar, o seu dinheiro se multiplica. Se não prosperar, se for para baixo, pronto. Aí você vai perder o seu dinheiro. Deu para entender? Então, você que me escreveu isso, ao invés de ficar triste, amargurada, porque, oh meu Deus, eu dei tanto e recebi tão pouco, se ligue. Você não deu pela outra pessoa? Pois então, fique feliz pelo sucesso da outra pessoa e triste pela outra pessoa não lhe querer. mas uma coisa nada tem a ver com a outra. Então, se vocês estão me ouvindo, repensem a vida de vocês, o que quer que você faça pelo outro, o que quer que você dê ao outro, só dê se você puder perder. Agora, tem uma coisa que, porque se eu perder dinheiro, se eu perder objetos, eu posso reaver, mas tem uma coisa que você não vai reaver, nem que você queira reaver e nem que o outro queira lhe dar de volta, o outro não consegue. Sabe o que é? Tempo. Tempo, acabou, tempo é perdido, você não tem ele de volta. Então, eu acho bom que você escolha no que vai apostar, sabendo que mesmo o seu tempo será perdido e só desse tempo se você tiver para dar, porque você não vai ter de volta. Pense nisso. Tchau, até a próxima.